Saudações Netwebáticas, estamos aqui para mais um vídeo da loja, da atualização da loja de Fortnite, daí temos choque, portanto hoje temos aqui então a maníaca, que ele disse que ia sair ontem, saiu hoje, portanto um dia de diferença, mas não me faz mal. Esta skin é muito parecida com duas outras, mas tem aqui várias diferenças, portanto tem a status nos dois braços, tem a máscara, tem o capacete, mas é muito parecida, então há muitas skins, há muitas skins, isto basicamente por 800, acho que não. Depois temos a atadura, porque isto está em português dentro do pronto falcão, portanto é um envelopamento, uma skin para as armas e veículos, temos também aqui a kuno, a ninja, temos o kenji, estão de volta à loja, depois temos aqui a haim, portanto os samurais vieram em força, eu acho que aquela skin do maestro samurai vai sair no passo de batalha da próxima temporada, portanto esta é uma skin que também já vem sair algumas vezes, pois temos aqui um murcha, com a bandeirinha tal, temos aqui a garra do gato, temos a perfeita, portanto o conjunto bugido, especialista em reconhecimentos, está de volta, uma skin porreira, é simples, é daqueles skin simples, 1200, temos o batedor, também está de volta à loja, é daquelas skin de tryhard quase, depois temos, chamando para a batalha, estamos também subindo e andando, temos a melancia futurista, oh my god, estes nomes, portanto é uma arma, temos também o jubilo, 200, ok, esta é a loja, eu tenho aqui comigo o Gabriel, o Gabriel agora vai dizer o que é que acha da loja, principalmente além da skin da maniaca e do regresso, temos também o falcão que é o glider dos ninjas, Gabriel, diz, 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 o que é que tu achas da maniaca, a única skin nova que temos aqui? é pá, acho que ela é baseada na season 5, acelerada, por causa das tatuagens, e tipo, eu não gostei muito da cara, porque, tipo, é maniaca, como é o nome da skin, tipo, uma louca e um capacete de vermelho, não faz sentido, mas tipo, o resto da loja estava, é, temos aí os ninjas em força, tudo samurais, pronto, como estás aqui tu, eu agora vou oferecer uma coisa, portanto, eu ofereço sempre, sempre que eu tenho V-Bugs suficientes, eu já te tinha pedido, o Gabriel, portanto, vou oferecer isto ao Gabriel, e vai ser, se calhar, o último presente, sei lá vai ser, eu agora te encontro aqui, não é? Gabriel, YouTube... Eu faço antes dia 15 de novembro, e quero que me deves um presente. Não te queres? Portanto, vou enviar o Gabriel. Esta é então a loja do Fortnite para o dia 5 de 10 de 2019, que por acaso é feriado, e calhar num sábado, mas pronto, não se esqueçam de usar o meu código, NetWeb, na loja de Fortnite, código criado NetWeb. Ok, NetWeb is off. Yeah, NetWeb, NetWeb.